E hoje, como eu disse ontem, falaremos sobre João capítulo 15. Eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Queridos, nas mãos de Deus, tudo tem um propósito. Não estamos aqui sem propósito, estamos aqui para buscarmos a consagração necessária, para buscarmos o derramamento do Espírito Santo, para buscarmos a morte do eu, para que daí, neste vazio, sejamos preenchidos pelo dom celestial, pela presença da pessoa do Espírito Santo. Queremos então finalizar esta série, hoje à noite, para que a partir de amanhã, no primeiro dia da semana, estejamos mais dispostos a servir a Deus e ao semelhante. Para avançarmos na obra de refletirmos o caráter de Deus, de amarmos como Deus ama, de sermos misericordiosos como Ele é, sermos justos como Ele é, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui, queridos, com esta finalidade. Porque se fizermos tudo isso e chegarmos amanhã, domingo, e continuarmos com as mesmas práticas que viemos aqui neste início de encontro, qual é o sentido? Não é verdade? Estamos aqui para sairmos como maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, melhores cristãos, melhores vizinhos, pessoas para serem cheias do Espírito Santo. Então, tudo o que vocês ouvirem, ouçam e pesem as palavras no coração de vocês. Façam uma autoanálise, uma autoavaliação e, diante de Deus, se quebrantem em oração e em arrependimento, para que sejamos cheios do Espírito do Senhor. Vocês conseguiram ler a cartinha? Quantos leram? Quem não leu? Vou orar por ti, viu? Para que o juízo não caia sobre você. O que vocês acharam da mensagem? É uma mensagem pertinente ou não é? É uma mensagem muito pertinente. Mas, queridos, toda vez que eu leio este apelo urgente para um revamento, Lá no final, eu olho para a data. Alguém observou a data? Qual que foi a data em que aquilo foi escrito? Que foi lido numa associação geral? 2000 e? 2010, queridos. Há 12 anos. Há 12 anos. A promessa da volta de Jesus é uma promessa incondicional. Ou seja, ele voltará e ponto final. Mas o quando da volta de Jesus é condicional. É o princípio da colheita. Para que Cristo volte e colha o precioso grão que somos nós, a sua igreja, a igreja precisa estar madura. Então existe uma condicionalidade para o quando da vinda de Cristo. Não para a vinda de Cristo. A vinda é incondicional. Mas o quando é condicional? A estarmos maduros. Pastor, o que é a maturidade? O que seria isso? É refletirmos o caráter de Deus. A honra de Deus. A honra de Cristo. Se acham envolvidas na perfeição de caráter do seu povo. Capítulo 73 do Desejado de Todas as Nações. Precisamos, queridos, amar como Deus ama. Sermos misericordiosos como Ele é. Sermos justos como Ele é. E tudo isto é impossível. A não ser pela pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos tomar plenamente em suas mãos, refletiremos o caráter de Deus. Estaremos maduros, cheios do Espírito, para passarmos pelos últimos acontecimentos e vermos Jesus voltando com poder e glória. E quem sabe, muitos de nós aqui serão parte dos 144 mil? É o tempo, queridos. É o tempo. E eu sempre fico pensando em Moisés, em José, até em Enoque, em grandes personagens da Bíblia, Paulo, não sei qual é o personagem que você mais se identifica. Quando os encontrarmos lá nos céus, queremos conversar com eles, não é verdade? Mas saibam, queridos, que eles vão querer conversar mais com vocês do que vocês com eles. Eles vão querer saber mais a respeito do que nós vivemos nos últimos acontecimentos, no findar do grande conflito, no vindicar plenamente o caráter de Deus do que nós a respeito da vida deles. Fala para mim, Léo, como que foi? Fala para mim, Valdomiro, como que foi os últimos acontecimentos? Viver diante de Deus, ser um intercessor cheio do Espírito? Fala para mim como foi isso. Estamos num momento, como diz Ellen White, terrivelmente solene da história deste mundo. Não há neutralidade. O capítulo está consumado do desejado, Ellen White diz que todo o caráter será desenvolvido ao máximo, plenamente satânico, plenamente divino. não há neutralidade. Existirão apenas duas classes. não tem a possibilidade de neutralidade. Estamos num momento derradeiro de tomarmos uma decisão. e que possamos ecoar a fala de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 15. Vamos meditar um pouco neste texto que eu considero tão precioso, tão profundo. Um texto tão significativo para nós, como foi certamente para os discípulos na ocasião em que Jesus disse tais palavras. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. É interessante entendermos o contexto do capítulo 15, que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, os demais capítulos, eles estão à sombra da cruz. Ou seja, são os últimos momentos de Cristo com os discípulos. Se vocês puderem ver, a partir do capítulo 13, Jesus está ali na noite da Páscoa, ceiando com os discípulos, ocorre ali o lavapés, mas então a partir dali é a última noite, é o último dia antes da morte de Cristo na cruz, juntamente com os discípulos. E Jesus, Ele poderia dar algumas palavras de desânimo, ou quem sabe palavras melancólicas, mas Ele não fez isso. Ele os amou até o fim e compartilhou palavras de esperança, palavras de regozijo, palavras de paz, palavras de conforto, porque Ele, como bom pastor e o sumo pastor, sabia que eles enfrentariam momentos difíceis. Então Ele disse palavras de esperança e conforto, palavras de orientação, palavras que preencheriam o coração dos seus discípulos. E nós temos aqui no capítulo 15 uma parte destas palavras. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim será lançado fora à semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer, diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. É interessante, queridos, que Jesus escolhe uma planta como a videira para se comparar a Ele. Ele poderia ter escolhido um cedro, não poderia? Uma árvore frondosa, uma árvore robusta, com raízes que se expandem, com raízes fortes, mas Ele escolhe uma videira. Eu não sei aqui quantos conhecem a videira, esta planta magnífica, mas a videira, queridos, é uma planta rasteira, vocês sabiam disso? É uma planta que se não tiver apoio, ela não se sustenta, ela é rasteira, por isso que ela precisa daquelas hastes para que ela permaneça em pé. E Jesus, Ele se compara a uma videira, que coisa interessante. E Ellen White comenta o seguinte a respeito disso, na página 478, Eu sou a videira verdadeira, disse Cristo. Em vez de escolher a graciosa palmeira, o alteneiro cedro ou o vigoroso carvalho, Jesus toma a videira como suas gavinhas para representar a si mesmo. A palmeira, o cedro e o carvalho mantêm-se de pé por si sós, não exigem apoio, mas a videira se entrelaça na grade e assim cresce em direção ao céu. Assim Cristo em sua humanidade, prestem bem atenção nesta declaração, assim Cristo em sua humanidade dependia do poder divino. Uau! Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, declarou Ele. João 5, versículo 30. Queridos, isto é tão significativo para nós, porque Jesus ao se comparar com a videira, Ele estava falando que todo o suporte dEle, todo o apoio dEle, que o conduzia ao céu, todo o suporte para que Ele tivesse êxito na missão, era Deus o Pai. Neste sentido, podemos entender que Cristo era o ramo e o Pai era a videira de Cristo. Nós lemos aqui no verso 5, vamos ler novamente, eu sou a vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Mas vamos ler aqui outros versículos do Evangelho de João. João no capítulo 5, versículo 19, olha só que interessante. Jesus então fala para nós, sem mim nada vocês podem fazer, vocês são os ramos, eu sou a videira. mas olha só essa declaração de Cristo, versículo 19, João capítulo 5, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o Filho do homem, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8, verso 28, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. As obras que eu realizo, dizia Jesus, é o Pai realizando através de mim, por meio do Espírito Santo. Eu nada posso fazer sem o Pai, eu nada posso fazer sem o Espírito, os frutos que eu dou, é o Pai vivendo em mim. Queridos, que lição é esta? Porque quando pensamos em textos como Filipenses 2, a partir do versículo 5, em que diz de uma maneira tão clara que Jesus é Deus, mas não se apegou o ser igual a Deus, mas antes ele fez o quê? Se esvaziou. Nós passamos a entender que ele não usou o seu poder divino nem para operar os milagres que operou, nem para ler corações, nem para vencer o pecado, nem para vencer as tentações, nem para cumprir a vontade de Deus. Tudo o que Cristo fez foi porque ele permanecia no Pai como o ramo, sendo o Pai a videira e ele sorvia, recebia do Pai diariamente o batismo do Espírito Santo para ser vencedor sobre as tentações, o pecado, para morrer para o eu. Pastor, Jesus teve que morrer para o eu? Sim, para a sua própria vontade, para que a vontade do Pai se realizasse na vida dele. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, o que Jesus está falando? Eu não vim para fazer aquilo que eu quero, o meu eu tem que morrer para que a vontade do Pai se cumpra completamente na minha vida e então Jesus ele saiu para vencer e foi o vencedor. Venceu, queridos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o próprio eu para não ser apenas o nosso substituto, mas o nosso modelo e o nosso exemplo. E agora Jesus fala para nós, sem mim vós não podeis fazer nada. Eu sou a videira para vocês e vocês são os vocês são os ramos. E quando analisamos depois, eu não quero passar esta informação, eu quero que vocês façam essa dinâmica na casa de vocês, peguem quantas vezes no capítulo 15 do Evangelho de João aparece a palavra permanecer em suas diversas formas, permanecereis, permaneça, permaneçam e assim por diante. Vocês ficarão assim maravilhadas, Jesus está querendo dar a ênfase para nós, queridos, da seguinte questão, olhem aqui para mim e não se esqueçam desse ensinamento, que o nosso maior esforço na vida cristã deve ser permanecer em Cristo Jesus. Muitas vezes acabamos vivendo uma religião do checklist, ah, isso eu fiz, isso eu tenho que deixar de fazer, ah, eu já fiz. e a gente vai vivendo uma religião tanto quanto farisaica. E o nosso esforço muitas vezes está relacionado a não pecar, a vencer as tentações. Mas ei, eu quero falar para você que o seu esforço deve ser permanecer em Cristo, porque vencer o pecado é consequência de permanecer em Cristo. Nós temos que nos esforçar em permanecer em Cristo e receber diariamente dele o Espírito Santo morrer para o nosso eu, fazer a vontade de Deus de uma maneira incondicional e restrita para que ele viva em nós. E assim viveremos da mesma maneira que Cristo viveu, para a honra e glória do Pai dando frutos. Vamos pensar numa videira? Quando você olha para aquele fruto tão precioso que é a uva, na verdade, tão delicioso, que produz ali um suco delicioso, você olha para aquele fruto e pensa o fruto é da videira ou é do ramo? O fruto é da videira ou é do ramo? O fruto é da videira. Está no ramo, mas o fruto é da videira. Isto significa, queridos, que toda vitória que possamos obter contra o próprio eu, as tentações, o pecado, o diabo, viver uma vida de amor, são as vitórias de Cristo em nós e através de nós. Não há mérito em vencer o pecado, o mérito é de Cristo, porque é Ele quem vive em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e este viver que agora tenho na carne, viverei para a glória de Deus. Toda vitória, queridos, é mérito de Cristo, porque nós somos apenas um ramo. É por meio de Cristo que eu recebo o dom celestial Espírito Santo e é por meio deste dom que Cristo viverá em mim e obterá as vitórias. Agora, se você se esforçar para ter as vitórias sem Cristo, nós estaremos nos assemelhando ao ramo que é cortado da videira e não dará frutos, mas antes secará e morrerá. E muitas vezes vivemos esta vida cristã, uma vida cristã frustrada, uma vida cristã que não se desenvolve, uma vida cristã do checklist, uma vida cristã que não dá frutos e você se angustia em relação a essas coisas, porque eu sei que você é uma pessoa sincera. O problema, queridos, dentro da igreja não é hipocrisia em si, o problema é que muitas pessoas sinceras, elas advogam a verdade, pregam até a verdade, mas elas não estão sendo quebradas na rocha e nem pela rocha. Não submeteram ainda completamente à vontade, vontade eu não estou falando desejo, vocês conseguem entender isso, obviamente, vontade não é sinônimo de desejo, vontade é sinônimo de escolha, são duas coisas totalmente diferentes, o problema é não morrermos para a nossa própria vontade, ou seja, escolhermos ainda coisas que nos distanciam de Deus, mesmo não sendo hipócritas. Se nós estudássemos aqui a parábola das dez virgens, as cinco virgens que não estocaram azeite, que nós sabemos que é símbolo do Espírito, elas não são hipócritas, diz Ellen White, no livro Parábola de Jesus, elas não são o joio, elas são o trigo oco, elas são pessoas que estão advogando a verdade, defendendo a verdade, mas são pessoas que ainda não morreram para a própria vontade, desconhecem a obra do Espírito no coração, e queridos, nós não podemos nos encontrar entre esta classe, nós temos que ser as virgens prudentes, que estocam azeite, virgens que permanecem em Cristo nesta ligação tão íntima e vital que não é esporádica, tem que ser uma ligação o que? Contínua, permanente, perene, não pode ser algo esporádico de uma elevação de sentimentos, uma decisão assim impulsiva, eu já tive antes da minha conversão muitos vícios, e eu lembro que na juventude eu estava completamente no mundo e eu tinha o vício do cigarro e eu sabia que aquilo estava destruindo o meu corpo, a minha vida e quantas vezes eu peguei o maço do cigarro na raiva e joguei no lixo, mas depois de poucas horas eu estava como um porco voltando ao lamaçal, me humilhando, basculhando lixo, procurando cigarro, decisões impulsivas não nos conduzem à vitória, decisões de um arrebatamento de sentidos não nos conduzem à vitória, o que nos conduz à vitória é Cristo vivendo em nós, o que nos conduz à vitória é o eu morto e a vontade completamente submissa à vontade do Pai. Veremos hoje à tarde como que Cristo venceu a tentação e a satanás e Ele venceu pela palavra. Se nos submetermos à palavra do Senhor completamente, se o Senhor disse A é A, B é B e ponto final, que morra o meu eu, seremos vitoriosos porque a palavra estará habitando em nós e Cristo habitando em nós Ele vencerá na nossa vida. Esta é a certeza, esta é a promessa e louvado seja Deus por causa disso. Então, queridos, recapitulando, o nosso esforço deve estar em permanecer em Cristo, sorvendo, recebendo diariamente o Espírito Santo. E como que eu permaneço em Cristo, pastor? Mediante a oração. Não precisamos reinventar a roda, mediante o estudo da palavra de Deus com humildade. Jamais estude a palavra para defender num debate uma crença. Não faça isso. Você jamais conhecerá a verdade desta maneira. Temos que nos aproximar da palavra como uma criança se aproxima do pai para receber as suas orientações com humildade, com o coração vazio e falando Senhor, fala para mim o que tu desejas, o que tu queres. eu estou disposto a ouvir a tua voz, a ser guiado por ti, o que tu desejas a meu respeito? Esta era a oração de Enoque, como que eu posso viver para glorificar-te a Deus? E assim entenderemos a sã doutrina, o assíndice do Senhor? E o terceiro ponto de permanecer em Cristo é testemunhando, é compartilhando. A melhor maneira de multiplicarmos os dons que Deus nos tem dado é compartilhando os dons que Deus nos tem dado. É o princípio divino da multiplicação. Quando eu divido, eu recebo mais do que eu tinha antes. É Jesus transformando cinco pães e dois peixinhos em milhares de pães e peixinhos. Quanto mais eu divido, mais eu recebo. Mas pastor, se eu divido eu fico com menos? Essa é a lógica humana e terrena, carnal. A lógica celestial é quanto mais eu dou, mais eu recebo. É assim que permanecemos em Cristo. E o último ponto que eu acho que é o vital é submetendo completamente a vontade, a vontade do Pai. Eu quero analisar isso com vocês no versículo 10. Nós já lemos aqui alguns textos a respeito da vontade, mas olha só que interessante o verso 10. João capítulo 15, se guardar diz os meus mandamentos, o que está escrito? Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai no seu amor, permaneço. Versículo 15 do capítulo 14 diz o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu repito, queridos, a maior motivação do nosso coração deve ser o amar a Jesus. Por que que eu não faço isso de errado? Porque eu amo a Jesus. Por que que você não vai para tal lugar e neste lugar certamente você cairia em pecado ou seria tentado de uma maneira desnecessária, faria uma coisa que não honraria a Deus? Porque eu amo a Jesus. E eu não quero ferir o coração dele. Ele é o meu amado. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Olha tudo que ele fez por mim. Como que eu irei retribuir tão infinito e eterno amor? Com ingratidão? Com desobediência? Eu amo a Jesus. E eu quero permanecer no seu amor. Tê-lo tão íntimo, tão próximo de mim e andar com ele, fazer a sua vontade. Então assim guardaremos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos queridos é consequência de amar a Jesus. Dar frutos é consequência de permanecer em Jesus. Viver uma vida vitoriosa no casamento, na educação dos filhos, dando testemunho, dando frutos diversos é consequência de permanecer em Jesus. A nossa falta está no não permanecer, no não amar. Então nós temos as consequências inevitáveis que é o pecado, é a culpa, é a dor, é a separação, são as angústias, os frutos da carne, mas se permanecermos em Cristo os frutos serão diversos, será o fruto do Espírito Santo, amor, mansidão, paz, longanimidade e assim por diante. Eu quero ler outros textos a respeito do permanecer em Cristo, lá no final da Bíblia, na epístola de João, 1 João, capítulo 3, 1 João 3, verso 6, e depois leremos o versículo 24, todo aquele que permanece nele não vive pecando ou não peca, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, ou seja, o pecar, o desobedecer a transgressão da lei é consequência do não permanecer em Cristo, obviamente o contrário também é verdade, o viver uma vida de amor, de fidelidade a Deus, de comunhão com Deus é consequência do permanecer em Cristo, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos faz o que? Permanece Deus, e Deus nele, por meio de quem? Do Espírito Santo, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, que coisa maravilhosa queridos, esta união de Cristo conosco ela é tão íntima tão íntima muito mais do que foi com os apóstolos pastor, como assim? Jesus andou entre eles? Jesus falou com eles? Comeu com eles? Vocês já se pegaram lendo a Bíblia e falando assim e pensando ah, como eu gostaria de ter vivido na época dos apóstolos e visto Jesus e andado com Jesus na verdade a gente pensa nisso como que seria o rosto de Jesus a sua vida andar com ele ser um discípulo dele mas esta união queridos do ramo com a videira que é Cristo da sua união com Cristo de Cristo com você é mais íntima da união que Jesus teve com os discípulos sabe por quê? Porque Jesus não está aqui apenas entre nós ele está também em nós em nós não apenas entre nós mas também em nós e hoje temos então o privilégio de desfrutarmos de uma comunhão mais íntima com Cristo do que os próprios discípulos tiveram porque ele está em você pelo Espírito Santo e quando esta união acontece queridos é isto que a Bíblia chama de coparticipação da natureza divina ou como diz aqui o próprio evangelho de João aliás a epístola de João no capítulo 3 versículo 9 e depois eu quero ler 2 Pedro 1 versos 3 e 4 olha só que interessante o que diz 1 João 3 versículo 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é o que? o que que diz aí? a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus a divina semente que permanece em nós é o ser coparticipante da natureza divina e pastor o que que é isso? vamos analisar abra sua bíblia em 2 Pedro capítulo 1 versos 3 e 4 visto como pelo seu divino poder nos tem sido o que? doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis o que? coparticipantes da natureza divina e qual que é a consequência da coparticipação? livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo queridos quando permanecemos em Cristo e mantemos agora esta união vital contínua permanente com Ele Ele habitará em nós pelo Espírito Santo e é isto que a Bíblia chama de divina semente em nós é isto que a Bíblia chama de sermos coparticipantes da natureza divina nascemos de mulher porém inclinados para a carne agora temos que nascer do Espírito e sermos coparticipantes da natureza divina olha só o que Ellen White diz a este respeito na página 478 do desejado de todas as nações eu sou a videira vós os ramos disse Cristo aos discípulos embora estivesse para ser afastado deles sua união espiritual com Ele devia permanecer imutável a ligação dos ramos com a videira disse representa a relação que deveis manter comigo o renovo é enxertado na videira viva e fibra por fibra veia por veia imerge no tronco a vida da videira torna-se então a vida do ramo assim a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo Jesus pela fé nele como salvador pessoal forma-se esta união o pecador une a sua fraqueza a força de Cristo amém seu vazio a plenitude dele sua fragilidade a perdurável resistência do salvador assim ele possui a mente de Cristo sua humanidade a humanidade de Jesus tocou a nossa e nossa humanidade em Cristo toca a divindade assim pela operação do Espírito Santo o homem torna-se participante da natureza divina é aceito no amado que texto poderoso e um semelhante a este que eu não poderia deixar de ler também diz o seguinte 475 página do desejado de todas as nações descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que lhes animava o próprio coração regozijava-se ele pelas abundantes medidas que providenciaria para auxílio de sua igreja o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo ia ser dado como agente de regeneração sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido o poder do mal se estivera fortalecendo por séculos e alarmante era a submissão dos homens a esse cativo poder satânico ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade a qual viria não com energia modificada mas na plenitude do divino poder prestem bem atenção agora é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo é ele e por meio dele do Espírito que o coração é purificado por meio dele torna-se o crente co-participante da natureza divina Cristo deu seu Espírito como um poder divino para que possamos vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal aleluia e gravar seu próprio caráter em sua igreja queridos não há desculpa para o pecado não há desculpa para a queda Deus deu o maior dos dons que ele poderia dar a nós em Cristo Jesus o derramar do Espírito Santo para que assim como Cristo viveu para a honra e glória do Pai dando frutos submeteu a sua vontade ao Pai assim também sejamos assim também façamos assim como Cristo absorvia diariamente do Pai o derramar do Espírito assim nós também podemos fazer para obtermos idênticas vitórias louvado seja Deus por isto antes de finalizarmos eu quero apenas ampliar um pouquinho mais esta temática no livro do Apocalipse eu peço que você abra no capítulo 4 versículo 5 do trono o que que diz aí saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são o que os sete espíritos de Deus quando nós lemos o livro do Apocalipse no capítulo 1 nós vemos que Jesus está no meio dos candeeiros ali não é uma representação do candelabro do lugar santo porque os candeeiros representam as igrejas e Jesus está no meio da sua igreja amém Jesus está aqui nós somos a sua igreja onde dois ou mais estivessem reunidos em meu nome ali eu estaria mas quando analisamos o versículo 1 do capítulo 4 Jesus então agora chama João para o lugar santo do santuário celestial e João passa a ver sete tochas que são os sete espíritos de Deus representado então pelo candelabro pela menorá que ficava no lugar santo o que que são os sete espíritos de Deus porque a partir do momento da intercessão de Cristo ele derrama sobre a sua igreja e sobre a terra o que? o espírito santo o que que são os sete espíritos de Deus queridos é o espírito santo em sua plenitude e eu posso provar isso para vocês num texto de Isaías capítulo 11 abra comigo em Isaías capítulo 11 a partir do versículo 1 versos 1 e 2 Isaías 11 versos 1 e 2 ok? do tronco de Gessé quem que foi Gessé? pai de Davi ou seja da genealogia de Gessé sairá um rebento o que que é um rebento? é aquela plantinha no meio do deserto que traz esperança que traz vida e das suas raízes um renovo verso 2 repousará sobre ele sobre o renovo sobre o Messias sobre o Cristo que é Jesus repousará sobre ele o espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor vamos ler de novo e contar? pode ser? eu leio e vocês falam um dois pode ser? espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento e de conselho e de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor ou seja os sete espíritos de Deus ou seja sobre Cristo repousaria o espírito santo em sua plenitude e era mediante esta ligação com o Pai que ele recebia o espírito em sua plenitude e agora quando Cristo ascende aos céus para dar o maior dos dons a sua igreja ele derrama o espírito em sua plenitude para que assim como Cristo viveu possamos viver queridos cheios do espírito santo e refletirmos o seu caráter mas o foco que Cristo quer dar para nós permaneça em mim permaneça em mim morra para o seu eu que a sua vontade esteja submersa na minha vontade submetida a minha vontade no capítulo 73 do desejado Ellen White diz aquilo que ontem eu falei duas vezes e repito aqui nós não podemos ter o espírito o espírito precisa nos ter e conduzir as nossas palavras pensamentos ações escolhas desejos todas as coisas porque nos foi dado o privilégio de sermos co-participantes da natureza divina assim como o filho de Deus é Deus e ele tocou a humanidade a se tornar um ser humano nós seres humanos em Cristo podemos tocar a divindade e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus eu quero terminar lendo um último texto novamente na epístola de João no capítulo 2 versículo 6 aquele que diz que permanece nele esse deve andar também assim como ele andou e como que Cristo andou queridos no serviço no sacrifício na abnegação no esvaziamento na morte da própria vontade para que fosse feita a vontade do Pai esta é a fé de Jesus Pai se possível afaste de mim este cálice a tua ira contudo seja feita a tua vontade veremos hoje a tarde que Cristo foi conduzido ao deserto pela vontade do Espírito não pela sua própria vontade o momento do Getsemane em que Cristo suava queridos gotas de sangue a natureza divina a natureza humana dele recuava do conflito mas ele estava ali porque ele era submisso a vontade do Pai é assim que temos que andar custe o que custar perseguição calúnia morte perda de privilégios de posições de status de funções de cargos de rótulos de o que quer que seja que o mundo possa oferecer que seja feita a vontade do Pai e vivendo a vontade do Pai viveremos assim como ele viveu daremos frutos para a honra e glória do Senhor e refletiremos o seu caráter queridos que Cristo viva em nós que o nosso foco a partir de hoje seja amar Jesus de todo o nosso coração por que que você acorda de madrugada e lê porque eu amo a Jesus por que que você fez porque eu amo a Jesus eu amo a Jesus eu amo a Jesus e amando a Jesus cumpriremos a vontade do Senhor em nossa vida permaneceremos nele guardaremos os seus mandamentos e manifestaremos os mesmos atos as mesmas obras e refletiremos o mesmo caráter que Deus abençoe a vida de todos nós e que a graça de Deus esteja conosco em nome de Jesus amém